Vamos lá! Não toque em mim, não toque em mim 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 Que é a luz do som? Vai de pegado do que? O pé mais bonito do Brasil É beleza! E aí a pessoa Não, porque eu sou ignorante Sim, sim, pare com suas coisas rapaz, não precisa disso não Olha, sabe uma coisa, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Quer lhe dizer um negócio aqui De cabeça quente, de cabeça quente Ninguém resolve nada Vem cá Vem cá, eu quero te dizer aqui Aqui é melhor, vem Não dá para parar não, vai rodar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É aqui, eu vou lhe dizer Não, 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 não toque em mim Olha a bauna Olha a bauna Porque se eu pegar tudo, logo Fute tudo na sua bunda, tu vai ver Tá bom, parou, parou Ei, 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 ei Calma, vem cá Não adianta eu só ir ficar nervoso E ir para lá agora nesse nervosismo não Que vai fazer, vai dar merda Vai dar merda Nada já deu, mané Nada já deu, mané Nada já deu, mané Calma, vovô Tu está estressado comigo por quê? Calma Olha, olha Eu sei Calma, vem cá Vem cá, vem cá Calma, vovô Calma Calma Oxi Mané Estou para brincar não, mané Não estou para brincar não porque Porque as coisas são sérias, mané Ai Ei Ai Ai, ai Espera ai, vamos Vai, 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 vai quebrar essa porra todinha, mané Todas vezes eu tropeço aqui, vei Porra Esse tapete, olha como está sujo Está feito uma porra Está feito uma porra Está feito uma porra, você porra Está feito uma porra Você chega aqui quebrando a corda Ah, tá bom Toda vez você faz isso Está bom, vovô Fiquei, rapaz Tô pro desafariado, velho. Você toda vez chega aqui acabando as coisas, seu porra. Oxe! Ei! Eu já não estou aguentando mais essas... Essas suas coisas que você acabava nunca acabando. Se não fosse eu, se não fosse eu aqui, para estar te acalmando, para estar... Tu está muito nervoso, meu coroa! Abaixa esse tom de voz, velho! Abaixa esse tom de voz, não. Abaixa esse tom de voz, não. Não mande eu abaixar o som de voz, nem? Que eu mesmo vou... Calma, meu coroa, fica calminho. Calminho. Fica calminho. Calminho na porra! Calminho na porra! Ai, 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 ai! Vovô, relaxa, escuta a música, vovô! Fica uma porra! A música é pra você saber de música, velho. Mané, tu tá abrindo o cava com o cara querer saber de música, velho. Só pra chorar. Só pra chorar. Mundo de ruedeira. Tens a luz da rosa. Uma das flores mais fortes. Tá bom, parou. Parou. Ei, vamos resolver logo isso. Vamos resolver logo isso. Vai ficar nesse inercialê. Vamos fazer o seguinte. Ei, vem cá. Vem cá, vem cá. Ela tá aí? Tá aí. E outra, toda arrumada. Toda arrumada. Tá. Toda arrumada. Olha, vamos... Vamos parar com isso. Sabe o que é? Sabe o que é isso? Vou dizer um negócio ao senhor. O senhor nunca... O senhor, toda vez que vai falar com ela, fala alguma besteira. Chega se impondo... Que palhaça... Assim, olha só. Ela vai estar lá na cozinha. Pá. Aí quando o senhor chega lá, o senhor... Chega se impondo... Pera aí. Pera aí. Pera essa porra não. Pera aí, papo. Pera aí, papo. Pera essa porra não. Parou, papo. Já que abraça essa porra aqui... Já arrebentasse com tudo. Olha aí o que tu fizesse. O quê? O que é que tu usasse um homem para ajeitar? Isso aqui foi bicho de cachorro. Mente de cachorro com uma porra. Mente de cachorro com uma porra. Mente de cachorro com porra nenhuma, seu porra. Olha. Mente de cachorro com uma porra. Tá bom. Ei, ei. Eu só fui te dizer com o Mário para o senhor chegar lá. Ah, eu vou chegar assim. Não. Quebra aí nas porra? Olha. Me respeite. Você vai dizer assim. Me respeite enquanto eu estou na rua resolvendo meus negócios. Eu fico sabendo aí do negócio seu. Aqui nesse sítio eu sou o macho. Assim mesmo. Não. E sem baixar a bola. O senhor é um cagão. O senhor é um cagão chegando... Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Parou, vovô. Vovô, parou, vovô. Você está machucando, velho. Não machucou ainda? Você não puxou que a cabeça pulasse lá pro lado do Paraguai. Ah, meu vovô. Olha, pessoal. Calma. Chega assim. Olha, olha. Você está vendo isso aqui? Tira a camisa assim na frente dela. Está vendo isso aqui? Está pensando que eu sou um otário? Eu estou sabendo de tudo. Diga assim. Estou sabendo de tudo. Eu sem camisa, né, Monex? Sem camisa. Estou sabendo de tudo. Sabendo de tudo o quê? Porque você tem que se empolver. Já chegou. É, é. Poxa. Sem camisa, sem camisa. Então joga aquela camisa assim por cima, assim, sabe, velho? É. Bota a camisa por cima. Joga a camisa aqui. Sente meu cheiro. Eu sou o homem daqui, rapaz. Como é que tu tem coragem de fazer isso comigo? Tem o que dizer, vovô? A minha fizesse isso, eu já chegava assim. É, camisa no ombro, machão. Chega assim, olha. Vou lhe dizer um negócio, viu? Eu estou sabendo de tudo. Assim mesmo. Não, não. Diga isso não. Não. Joga uma verde para ela. Só diz assim. Eu estou sabendo de tudo, viu? Dona Zazá. Então não. O senhor fala assim. Dona Zazazinha, né? É Zazazinha na boca dos outros. Zazazinha. É. Na minha boca é Zazá. Zazabraba. É. Agora Zazazinha, né? Aí o senhor diz. Se impõe, vovô. Se impõe, vovô. E eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não estou abrindo, não. Sabe o que eu quero, vovô? Que o senhor se impõe. Que o senhor vire, vire, vire. Sabe o que? Você vem para a nossa casa. E deixe dessa safadeza. É. E vamos acabar com isso. É. Abafa. Aquele cara que sai e abafa. Abafa o... Se eu pegar ela pelos cabelos que você está na cama. Não tem aquele, né? Que é o... Se eu pegar ela pelos cabelos que você está na cama. Aí é violência. Ela mete o cacete nela, né? Não é doido. Já me dá venda, mané. Qualquer coisa, o senhor só... Se realmente... Eu me lhe fazia coisa dessas. Nunca vi, vou fazer agora. Se aconteceu, o senhor abafa. Como o cuscuz. Abafa como? Como o cuscuz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ei, vovô. Eu não diga a ninguém, não. Oi. Ei, vamos lá. Você vai se laxar para lá, mané. Mané. Ei, se impõe. Como é que eu chego lá? Não. Falando... Vovô, dessa vez, por favor, não fale uma besteira com ela, não. O senhor está na razão. O senhor está na razão. Tá bonito que a porra. Olha isso, velho. Tá, tá. Tem hora que eu nem vejo. Obrigado. Não percebo. Depois que eu olho muito assim, eu vejo. Chega em cima, ó. Tá pensando que eu sou de se jogar fora, velho? Que historinha é essa? Eu estou sabendo de tudo. Somente. E deixa ela falar que ela vai mentir. Quando ela falar, aí eu digo... Mentira, minha sogra. Eu liguei para a senhora e quem atendeu... Aí eu digo, deixa comigo. Vamos, vamos, vamos. É igual mesmo. Não. Claro. Vamos, vamos. Dessa vez eu estou com o senhor. Até lá, do lado dela. Eu estou do teu lado, pô. O senhor para mim. Para mim, o senhor. Tem total razão. Eu estou do seu lado. Tem esse negócio de ficar bajulando a minha sogra, não? Muito bem, velho. Muito bem, velho. Eu gosto de ver você assim. Eu gosto de ver você assim. Você é o meu necão. Oxi. Do lado do meu sogro. Porque esse cara é um pai para mim. Calma. Agora vamos chegar no silêncio. O galiquinha está aí ou... Está não. Está na cadeira. Está na cadeira. Está na cadeira. Já fez. Está na cadeira em nome dela. Olha. Espera aí. Espera aí. Ela está aí na cozinha. Vai lá. Bata lá na porta. Vai, vai. Vai, vai. É, vovô. Quem é que está com todo cor aí? Quem é? Palhaçada. É, é. É Luiz do Sol. É Luiz do Sol. Que isso, vovô? É, vovô. É, vovô. Moral mesmo. Moral. Moral mesmo. É. 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 Já. Calma, minha sogra. Calma. Que ignorância da porra dele. Você derrubou a porta? É isso mesmo? Não, porque eu pensei que tu está mole lá do ovo. Pessoal porra nenhuma, rapaz. Isso é modo de tu ter entrado dentro de casa? Na casa que nem a tua? É isso mesmo? Não. Porque eu pensei que... Vai, vovô. Fala que a gente combinou, minha sogra. Isso está totalmente errado. Calma, desapareça. Fala, vovô. Fala, vovô. Isso aqui é quebrou da porta. Que assunto, vai. Não, porque eu pensei que tu estava lá do lado. Não, vovô. Deixa de ser mole, velho. Fale. Fala. Não vê o marteiro nada não, viu? Quebrou nas costas de casa não. Não, mas, 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 mas... Não, mas, 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 mas... Está fazendo tudo aqui, hein? Vamos tentar fazer tudo aqui. Não, vovô. Não foi eu. Vovô. Estou sabendo de tudo. Vai a moral, velho. Eu estou sabendo de muita coisa, viu? Que coisa? Estou sabendo de muita história que eu não estou gostando. É mesmo? Quais suas histórias que você está sabendo? Vai, vovô. Vai, vai. Um negócio dos comércios que está tendo aí. Uma venda para um lado, venda para o outro. É, é. Até o meu bode, um cidadão aí ia carregando o meu bode, ia levando o meu bode. Levou o meu cachorro dentro do carro dele, não sei o que. O que eu tenho com isso? Me diga aí. Você me viu botando cachorro em algum lugar? Viu alguém aqui? Você viu? E por que você está dizendo isso? Não. Por que? Eu estou dizendo assim, né? Estou dizendo assim, vovô. Você se aline. Calma, calma, minha sogra. Você se aline. Você se aline. Minha sogra, a senhora... A senhora tem... Se eu tivesse fazendo alguma coisa errada. Que coisa errada que vim fazendo é você. Que eu já estou lavando o cachorro, safado. As suas coisas. Viu? Ele está aí. Cheio de mulher dos carros. Meu Deus, minha sogra. Não precisa disso, não. Vem para aqui. Cobrar o que? Cobrar o que? Cobrar o que? Cobrar o que? O que eu estou sabendo? O que? O rapaz. O rapaz. O rapaz. O rapaz. Calma, calma. Minha sogra, eu vou dizer a verdade. Eu estou do seu lado, minha sogra. Eu estou sempre do seu lado. A senhora tem total razão. Não existe um homem desse chegar aqui e vir cheio de autoridade batendo na porta. Eu estou do seu lado. O que eu acho é o seguinte. A senhora é uma mulher guerreira, digna. A senhora não merece isso, não, minha sogra. Isso aqui que está passando, isso aqui é humilhação. Sabe o que acontece com isso aqui? Eu vou dizer a senhora agora. Vou dizer a senhora. Quando eu liguei para a senhora, eu percebi uma coisa. Uma pessoa, Valdique. Valdique atendeu o telefone, minha sogra. Por que ele atendeu o telefone? Por que Valdique pegou o seu telefone e atendeu? Isso aí eu quero saber. Isso aí eu estou do lado do meu sogro. Calma, minha sogra. Preste atenção você também. Calma, minha sogra. Qual foi minha situação? Não, não. O telefone estava aqui. Eu fui pegar o copo de água que ele pediu, certo? E o telefone tocou. Ele atendeu o telefone e disse que comeu cuscui. Foi. Tomou café? Ele atendeu o telefone e disse que estava negociando. Mas você, desse idiota, porque ele não comeu cuscui aqui não. Ele não deve ter comido cuscui em algum bar por onde ele empatou. Porque aqui ele apenas bebeu água. Sempre pediu para lavar o rosto que estava muito suado. Ah, entendi. Porque aqui ele veio resolver essa merda desse futuro vai seu. Entendeu? Ele disse que tomou banho. Foi. Foi. Ele disse que o problema é dele que ele quer fazer você acreditar que está querendo alguma coisa comigo. Vai comigo. Só Jesus é que... Ai. Minha sogra, isso machuca minha sogra. Vixe galuxa. Claro. E você não confia na mulher que tem? Agora por que você faz coisa errada? Vai para a rua, arranja um monte de mulher querendo dizer... Esse homem não faz isso não, minha sogra. Você sabe. Minha sogra... Você acorda. Olha, eu só vou lhe dizer um negócio. Aquela imagem que a senhora tem, aquilo dali foi uma montagem que fizeram desse homem. Não faz isso não, rapaz. Olha. Olha. Não faz nada. Olha. Eu nunca fui nem para o lado de Belo Jardim. Essa conversa com o pessoal irritado. Conversa nada, rapaz. Cala a boca, vovô. Cala a boca, vovô. Cala a boca, vovô. Eu não sou de uma boca. Cala a boca, pô. Tu não está falando merda, vovô. Você está participando dessa campanha agora. Você está com a sua palhaçada. Eu disse a tu que ia dar merda. Eu falei para tudo. Se sai perto dessas negas. Eu vou dizer a verdade aqui, minha sogra. Ele estava com as negas na mesa. Estava ele, ele dizia na mesa. Com as negas. No maior chamego. E tu? E tu apoiando essa campanha? Eu não estava não. Eu estava o tempo todo dizendo para ele. Se sai. Se sai. Está vendo tu que dá? Pronto. Agora está aí minha sogra querendo bater até em mim. É lógico. Que você e ele faz parede. A minha mulher está grávida, minha sogra. Eu não vou me envolver nesse negócio não. Agora aqui não. Aqui não. Mas você desinvolta e apoia ele. Porque... Mas aí está uma montagem que fizeram dizendo que sou eu. Devagar, minha sogra. Devagar. Passa. Ai, ai. Deixa dentro da minha sogra. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai meu Deus. Meu Deus. Que é?